Hoje mulher, tu vai sentar várias vezes Vai dar pra mim, vai dar pra ele Hoje mulher, senta firme e não se esquece Vai dar pra mim e pro reset Vai dar pra mim e pro reset Hoje mulher, sempre faz o que eu falo Vai dar pra tropa de São Paulo Vai dar pra tropa de São Paulo Xerequinha, xerequinha Tua hora vai chegar Xerequinha, xerequinha Tua hora vai chegar Hoje mulher, tu vai sentar várias vezes Vai dar pra mim, vai dar pra ele Hoje mulher, senta firme e não se esquece Vai dar pra mim e pro reset Vai dar pra mim e pro reset Hoje mulher, sempre faz o que eu falo Vai dar pra tropa de São Paulo Vai dar pra tropa de São Paulo Xerequinha, xerequinha Tua hora vai chegar Xerequinha, xerequinha Tua hora vai chegar